Música Legal gente, estamos chegando pela televisão Transamérica com mais um programa Bate Papo sempre com apoio de ASEA Saúde. A todos mais uma vez obrigado pela companhia nesta tarde de quinta-feira, onde nós vamos falar sobre segurança, né? Ou a falta dela, trouxemos aí dois grandes profissionais, dois grandes especialistas na área que vão nos dar exatamente a real situação em que vivemos sem maquiagem para você entender, se situar e tomar as medidas, o que nós não devemos é aceitar a violência, né? A famosa banalização, ah, tem um morto ali, um assalto ali e nós passarmos ali como se fizesse parte não, a violência não pode fazer parte da nossa vida. Então esses dois grandes profissionais vamos falar desse tema hoje. Bacana? Antes, porém, tem um quadro muito legal toda terça e toda quinta aqui no programa Bate Papo, que é um quadro da minha amiga Fabiane Dornelis que é um quadro de motivação. Sim, eu posso ser mais feliz, mais tranquilo. Então acompanhe comigo, momento sim. Legal, né gente? Olha, Fabiane, um beijo minha querida. Amanhã Fabiane Dornelis estará ao vivo aqui no nosso programa, aqui ao meu lado, para a gente conversar um pouco mais sobre qualidade de vida. Bom, agora gente, eu converso com o Dr. Marilson Luiz Albuquerque, ele que é advogado, professor de direito e também escritor e também com o coronel da Polícia Militar, coronel César Alberto Sousa, coronel da Polícia Militar, ele que é especialista em política e também estratégia e planejamento da segurança pública. E eles vão fazer uma palestra com o tema Os Desafios da Segurança Pública Brasileira. Bom dia, doutor, boa tarde. Coronel, boa tarde. Boa tarde, Mário, boa tarde. O tema é interessante, né, senhores? Desafios da Segurança Pública Brasileira. Vamos começar por aí? Qual é o seu desafio, coronel? Bom, Mário, os desafios são muito grandes e é bom a gente frisar que essa palestra que vai ser feita na Livraria da Vila, na próxima sexta-feira, amanhã, 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 amanhã às 18h30, é o lançamento nacional desses nossos livros. Deixa eu mostrar aqui, então. Esse livro nós escrevemos em conjunto, eu e o Marilson. Segurança Pública, Histórico, Realidade, isso eu gosto. Realidade. Porque muitas vezes a mídia ou alguns segmentos acabam maquiando, né? Sim. Por interesses ou não, a Alice do País das Maravilhas não existe, né, coronel? Não. Quanto mais nós, população, estivemos conscientes do nosso enfrentamento, eu acho que ficamos mais seguros. É isso, doutor? Verdade, é isso. E voltando a falar dos desafios, o segundo livro é de Polícia Comunitária. Nós já escrevemos um em 2003, que foi referência nacional, e agora estamos atualizando para as pessoas que queiram conhecer Polícia Comunitária no Brasil e no mundo, a Polícia Comunitária e a gestão integrada. Não adianta você ter só a filosofia de Polícia Comunitária se você não tiver a gestão integrada, se você não tiver todos os atores. A isto que você falou da mídia, tem um capítulo aí que fala só sobre esse comportamento da mídia. Como a mídia deve se comportar se ela quiser. É, muitas vezes, um jogo do interesse, né? É. Aliás, até no estudo de caso, a gente fala da Montanha dos Sete Abutres, que é um filme da década de 50, que relata a história do Léo Mimosa, um cidadão que ficou preso nessa montanha, que se chama Montanha dos Sete Abutres, e tem um repórter que quer voltar para Nova York. E está lá, e daí ele convence o xerife, ao invés de ir pelo caminho mais curto, ir pelo caminho mais longo, e vai fazendo todo esse jogo, e aquilo se torna uma comoção nacional, o mundo inteiro, e acaba como você pode aguardar todas as tragédias, né? O Léo morre, ele se torna famoso, então, trabalhando sobre isso, essa exploração do mundo cão. Senhores, claro que não teríamos que ter aí vários programas para falar sobre, não sei se a gente fala da segurança ou da falta dela. Eu não sei se eu peço para nós começarmos, Coronel e Dr. Maiolson, falando sobre dicas de sobrevivência em guerrilha urbana, que seria um tema razoável para conversarmos, ou falamos sobre planejamento da segurança, que aí já passa por várias demandas, né, Coronel? Então, o livro tem um capítulo só sobre a insegurança pública. Tem um capítulo inteiro sobre o antivalor da segurança pública, explicando desde o hooliganismo, terrorismo, narcoterrorismo, todas essas situações. E chega naquilo que a gente vai abordar na palestra, que são os desafios da segurança pública. Nós temos uma Constituição que não trata a segurança pública por completo, que acaba dando a impressão de que é coisa só para o Estado-membro, e quando a Constituição fala Estado, ela quer dizer União, Estado, Município. Então, a gente fala desses e vai chegar lá na valorização do protagonismo. A gente vai trabalhar com a parábola do Verhoeven, de 1987, o Robocop, filme que todo mundo viu, né? O Policial Modelo. O Policial Modelo. E você lembra, no filme original de 87, tem uma cena em que vão apresentar um robô, e o robô simplesmente mata um executivo, e aí abandonam. E aquele projeto só vai dar certo quando ele tiver humanidade, quando ele for gente, quando ele sentir como as pessoas. E é este desafio, valorizar o grande protagonista, o policial. No Rio de Janeiro foram assassinados 92, 91 policiais. Aqui no Paraná, nos últimos dias, dois policiais. Um morreu esta noite lá na área do 13º, onde o meu amigo... Soldado Rodrigues. Soldado Rodrigues. Isso, Marlon pode até falar um pouco para nós aí. Grande desafio. Exatamente. De valorizar. O Maurício, inclusive, doutor Maurício, hoje civil, advogado, né Maurício? Sim, sim. Professor de Direito, mas você já vivenciou a farda, você já foi policial militar. Tive a honra e o orgulho de compor a Polícia Militar, fui soldado da Polícia Militar por 10 anos, aprendi muita coisa, muita coisa. Presenciei, trabalhei no serviço operacional, no serviço administrativo, em rádio patrulha, policiamento comunitário. E, diante desse contexto, é que dou minha contribuição no livro e no dia a dia, enfim, na discussão e no debate relativo à segurança pública. Agora, diante desse contexto, eu vejo que a análise, ela tem que ser muito mais profunda, não somente avaliando o dia, o acontecimento, mas sim o dia anterior, isto é, aquilo que vem ocorrendo, as causas e depois os efeitos, o dia posterior. Então, vamos aqui, doutor, pegar um tópico. Qual é a realidade da segurança pública hoje no Brasil? Eu diria que as práticas policialescas, elas têm que estar em acordo com aquilo que está previsto, tanto na Constituição, quanto aquilo que deve ser o ideal. Isto é, dentro de um contexto em que se trate polícia, estrutura de segurança pública, é como um todo levando-se a análise para o direito penal. Não adianta analisar segurança pública dentro de uma esfera administrativa, segurança pública como se fosse apenas as polícias, mas segurança pública dentro de um contexto em que o judiciário tenha seu papel, o sistema penitenciário também, e a população saiba que a estrutura de segurança pública envolve algo muito maior, muito maior do que simplesmente um ocorrido, um assalto, enfim, mas que saiba de todo o contexto que se dá a segurança pública como um todo. Porque, falando em realidade, a polícia, tanto militar como civil e também a polícia local, municipal, faz um trabalho ímpar. Eu não botaria o meu corpo ali. Por quê? Porque muitas vezes o policial está com uma pistola, né, coronel? E usando um jargão policial, e o miliante, que está ali para matar ou morrer, está com uma R-15, muitas vezes. Sim. Não que a polícia militar não tenha um bom equipamento, mas nós fazemos um comparativo gritante, né, coronel? É, o marginal, ele pode até estar, estando com a R-15, ou com uma pistola, ou com um revólver 38, ele não tem preocupação. Ele pode atirar no policial, pode atirar no inocente, ele atira em qualquer um. Não está preocupado com isso? Não está preocupado. E, normalmente, ele está com todo tipo de aditivo na cabeça. E o policial, além de fazer ação, ele tem que visar, proteger... A ação dele é proteger. Inclusive, se ele puder proteger a pessoa que está causando o crime, ele tem que proteger. Eu pergunto isso por o seguinte, não adianta, os senhores vão responder depois do intervalo, não adianta somente aumentar o efetivo, a falta policial, né? Mas não é só isso, né, coronel? Não é só isso, né, doutor? Não. Vamos chamar o intervalo, já voltamos em um minuto. Legal, né, gente? Estamos de volta, programa Bate-Papo. E eu quero dar um recado para você de casa que está precisando fazer uma cotação de material gráfico para a sua loja, para a sua empresa, para o seu uso doméstico, todo e qualquer material gráfico, né? Uma dica é a gráfica parceria. Até o nome já é bacana, por quê? Responsabilidade, qualidade e rapidez você encontra na gráfica parceria. E claro, um preço que cabe no seu orçamento. Quer fazer uma cotação? Entre contato agora com a gráfica parceria. O telefone é o 3030 1164. Ou você acessa o site www.gráficaparceria.com.br. Fala com o meu amigo Darwin e ele vai fazer um preço justo e vai lhe entregar rápido o trabalho e vai executar com toda a qualidade. Gráfica parceria. Eu estou conversando aqui no programa de hoje com dois profissionais especialistas em segurança pública. O advogado Marilson Luiz Albuquerque, que também é professor, escritor. E o coronel da Polícia Militar, o coronel César Alberto Souza. Lembrando que eles estarão amanhã, né coronel? Amanhã. Na livraria da Vila. Livraria da Vila. Shopping Batel. Shopping Patel, né? Shopping Patel. Patel. Ministrando lá uma palestra sobre segurança pública. O título é Os Desafios da Segurança Pública. E também lançando esses dois livros aqui, que é muito importante. Informação é poder, né coronel? Informação é poder. Informação é uma necessidade. Aliás, está de parabéns a livraria Inter Saberes, que está fazendo o lançamento desse livro. Tem uma equipe muito competente, onde a gente pôde trabalhar. E foi cobrado, foi cobrado bastante para que trouxesse aqui a realidade, para que a gente visse todos os pontos de vista, para poder mostrar as melhores experiências do Brasil e do mundo. Coronel, antes do intervalo, eu lhe perguntei o seguinte, perguntei para o doutor Marilson a realidade, que deveria ser um trabalho mais em conjunto, né doutor? Sim. Qual é o contingente hoje? Não vou perguntar em números, nós temos um bom contingente da Polícia Militar, a Polícia Militar tem um bom armamento, só isso basta para o enfrentamento. Não vamos falar só do enfrentamento, porque a Polícia Militar vai, né? Sim, sim. Qualquer acontecimento da Polícia Militar está no local. É, é o local. Há uma troca de tiros, se for necessário, há prisão do bandido, é desmantelado quadrilhas e é feito, só que a Polícia, ela faz e entrega aqui. Não é isso doutor? Isso doutor. Só isso basta para acabar ou para diminuir a violência? Aí eu lhe pergunto, senhores, todos os dias nós vemos os índices crescerem a níveis alarmantes. Só não deixe de ser alarmante, porque aquilo que nós abrimos o programa falando já está virando banal. Eu estava vindo para cá, para a televisão, e estava ouvindo o rádio. Ontem, essa semana, né? Foi morto um motorista de ônibus em Colombo. Assalto. Pá! O cara entrou dando tiro. Hoje, ou ontem à tarde, foi alvejado um cobrador numa estação Tubo, aqui no bairro do Cabral. E, bom, nós podemos ficar aqui elencando os vários crimes que ocorreram ontem, a semana, o mês, o ano passado. Estão ocorrendo e vão ocorrer hoje e vão ocorrer amanhã e a semana. E isso aí está virando comum, né? Rouba-se, mata-se por R$ 5,00, por R$ 10,00, por um carro. São crimes de todos os gêneros. Coronel, essa é a nossa realidade. Sim. Em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Uns mais, outros menos. Não adianta, as características do Rio de Janeiro são diferentes das nossas características. Enfim, essa é a realidade, Coronel. Sim. Existe um protocolo de segurança pública, um planejamento? Bom, vamos falar especificamente do Paraná. O estado do Paraná, embora os índices sejam, assim, absurdos, mas ele melhorou. Em 2010, nós tínhamos a cidade de Curitiba entre as 50 mais violentas do mundo, com um índice de 42 homicídios para cada 100 mil habitantes. Esta semana, a Secretaria de Segurança Pública anunciou que, no primeiro semestre de 2017, o índice foi de 18 homicídios por 100 mil habitantes. Então, se você olhar 42 para 18, parece que melhorou. Mas, se você olhar para o Japão, é 0,3 homicídios por 100 mil habitantes. Olhar para a Singapura, é 0,3. Se você olhar para a média da Europa, é menos de 10 por 100 mil habitantes. Se você olhar para Santa Catarina, é 10 por 100 mil habitantes. Se você olhar para São Paulo, é 9 por 100 mil habitantes. Então, você ainda tem o dobro no Paraná do que São Paulo, Santa Catarina. Então, ainda é um índice absurdo. É claro que, se você olhar o Brasil, que é o país onde mais se mata no mundo, Paraná ainda tem um planejamento e está buscando. Eu estava ouvindo ontem um programa da Rede Globo, lá a Profissão Repórter, que falava dos casos de emergência nos hospitais e UTIs do Brasil. Sim. E bala perdida ganha disparado. Bala perdida. E a sensação que nós, a população, tem é que nós estamos numa guerra. Agora, veja... Não temos segurança, doutores. Veja tal situação. O senhor citou a questão da banalidade, do um dia a menos, um crime a mais e tanto faz. Mas, diante de tal situação, citando a polícia militar, polícia civil, enfim, polícia rodoviária, estadual, federal, diante desse contexto, nós temos uma estrutura de segurança pública em que os órgãos de polícia podem atuar até um determinado momento. Depois é outro órgão que atua. É como se um time só pudesse atacar e o outro só pudesse defender. Perfeito. Nós temos uma estrutura falha. É necessário mudar essa estrutura, mudar esse planejamento, para que o ocorrido venha a não acontecer, a simplesmente não ocorrer. Um crime, ele tem que ser previsto, mas ele tem que ser combatido, ele tem que ser investigado. Aquele que ocasionou aquele delito, ele tem que ser punido na esfera e dentro do limite da punição. Não ter uma pena maior dentro daquela que ocorre, por exemplo, um presídio sem condições. Então, é necessário, se faz necessário, um planejamento completo, uma visão completa para que aquele delito simplesmente não venha a ser somente lamentado ou somente banalizado, mas que ele venha a ser atacado como um todo. Coronel e doutor, houve um projeto, alguns anos atrás, do desarmamento da população. Não foi um projeto, foi uma lei federal que desarmou. Desarmou a população. Como que o bandido está de posse da arma? Pois é, isto é um exemplo daquelas pessoas que acham que é possível resolver segurança pública por soluções mágicas. Você pega lá, olha a estatística. Ah, 80% dos crimes são por arma de fogo. Ah, vamos proibir a arma de fogo. Pronto, faz uma lei. Ok. Mas só que a lei, se ela não tiver a estrutura, ela não se resolve. Nós tivemos aí algumas leis extremamente equivocadas. O desarmamento faz com que a população brasileira esteja sendo massacrada. Quem está em guerra é a polícia e o bandido. A polícia tem arma, o bandido tem arma, nós vamos para a guerra. Agora, a população, ela não tem arma, não tem como se defender, ela está sendo simplesmente massacrada. Eu comungo da seguinte opinião, coronel. O cidadão deveria ter autorização para ter uma arma de fogo dentro do caso. Bom, vamos, vamos, é. Obrigado, Mário, muito legal a tua posição. Nós, eu participei de vários debates sobre armamento, desarmamento, e tanto você pode ter as pessoas armadas como as pessoas desarmadas. Na Suíça, todas as pessoas, homens e mulheres, são obrigadas a prestar o serviço militar. Todas têm que pegar o seu fuzilzinho, sua pistola e levar para casa. Todo mundo é armado. E o índice lá é menos de um homicídio por 100 mil habitantes. É um dos países mais seguros. O índice de suicídio na Suíça é duas vezes maior que o índice de homicídio. Aqui, o índice de homicídio é quatro vezes maior que o índice de suicídio. Nós somos realmente o país que mais se morre. Então, se você quiser que as pessoas tenham arma, você tem que dar estrutura. A pessoa tem que fazer um exame psicológico, tem que fazer um curso de tiro e tem que saber acondicionar. Eu já dei muita aula de tiro na polícia. E a primeira coisa que eu ensinava sempre foi, você chegou em casa, coloque a tua arma num cofre. Coloque a tua arma com um cadeado. Infelizmente, esta semana, um policial foi morto com a sua arma. Que coisa. A esposa pegou a arma dele e atirou nele. O que ele fez? Ele saiu de serviço e não acondicionou corretamente a sua arma. Porque assim como foi a esposa, pode ter sido uma criança, pode ter sido acidente ou pode ter sido um homicídio. Então, para você estar armado tem que ter condições e dar estrutura. Para desarmar, o Japão, e isso aqui está no nosso livro, fez o primeiro desarmamento lá na dinastia Meiji, quando recolheu as espadas dos samurais. É um país totalmente desarmado, certo? Mas tem estrutura. Você não entra no Japão carregando arma, existe controle, existe fiscalização. Essa sua fala foi muito importante, porque veja, essa lei desarmou o cidadão comum. Mas o Estado não veio com a contrapartida. O Estado não fez nada. Então, a partir do momento que eu digo cidadão, me dá sua arma aqui, eu estou dizendo que eu, o Estado, vou lhe proteger. Exatamente. Mas não veio a contrapartida, não é isso, coronel? Não veio a contrapartida. Não veio. Deixa eu dar um recado para você de casa. Não é sobre segurança, mas é algo também muito importante, que é a saúde ou a falta dela. E tudo começa pela prevenção. Se você está precisando fazer uma consulta médica com médico especialista, mas não tem um plano de saúde, eu vou lhe dar uma dica. Você tem que ter, pelo menos, o acesso à saúde. O que é o acesso, Mário? É o sistema de convênio médico, porém, um detalhe, não tem mensalidade, não tem anuidade, não tem carência, não tem limite de idade. É para toda a família. Você consulta com um médico especialista, num único lugar, você também faz os exames, com toda a infraestrutura ampla, moderna, bonita, do jeito que você merece. E você só paga o valor da consulta. Ok? E o valor da consulta é muito pequeno, cabe no seu orçamento. E como é que faz para usar? Fácil assim, 3025-3500, você pode ligar agora. Essa é a central de atendimento e veja qual é a unidade de acesso à saúde mais perto da sua casa. Curitiba, Colombo, Pinhais, Almirante Amandaré e também em mais 14 estados do Brasil. Quer conhecer? Faça uma visita ainda hoje, Barão do Seu Azul, 798, aqui no centro da cidade, em Curitiba. Fala que ouviu essa chamada aqui na TV Transamérica e faça sua carteirinha sem custo algum. Ok? Falar de segurança pública é um assunto muito empolgante. Teríamos que ter aqui não meia hora, nem 45, mas um tempo muito amplo, né, Coronel? Agora, uma sugestão, uma dica, né? Aqueles que gostaram, podem adquirir o livro. Ele já está à venda no site da Livrarias Inter Saberes. Ah, você adquire no conforto da sua casa, vai ler o livro, pode mandar um e-mail. E se quiser debater, esteja lá na Livraria da Vila. Que horas amanhã a palestra? 18 horas e 30. 18 horas na Livraria da Vila, lá no Pátio Batel. Posso convidá-los para virem outras vezes aqui, Coronel? Nossa, para nós é uma grande satisfação. Só que nós vamos ter que dividir por tópicos. Vamos. Senão, nós vamos ficar aqui, palavras ao vento, né? Porque eu puxo aqui, a gente... Temos tanta coisa a falar, querido falar sobre polícia comunitária, sobre os antigos módulos policiais. Você vivenciou, Coronel? Pois, então... Doutor, vivenciou o módulo policial? Não, ele... Não tive a oportunidade. Novinho. Novinho. É, eu tive 35 anos de casa. Vivenciou os módulos. Eu sou da turma que entrou exclusivamente para trabalhar nos módulos. Que era um morto seguro, né, doutor? Exatamente. Entrei em 1980, conheci, dedico esse livro ao Coronel Ângelo Rogério Bonilauri, que foi o criador dos módulos e que é o primeiro sistema de polícia comunitária do Brasil. É a partir daqui que todo o Brasil vai conhecer polícia comunitária. Prometo trazer o Coronel e o doutor Marilson num outro programa. Doutores, muito obrigado, viu, pela presença dos senhores aqui. Obrigado a você. Obrigado. Pessoal, obrigado pela companhia. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto